E aí a galera eu tô indo buscar minha camisa que eu falei para vocês que eu mandei fazer eu espero dar tempo de chegar lá e ver ela se tiver pronta já depois eu mostro vocês ok 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 e aí gente beleza é o que que eu ia fazer mesmo ah tá eu tô indo buscar minha camisa é eu mandei fazer uma camisa talvez eu vou aposentar aquela brusa que eu participo no nos vídeos é então vou chegar lá eu não vou filmar porque a vez o cara não deixa né cara meio coisado é o cachorro aqui não é pretinho também tá cegado é nóis na fica então eu vou lá buscar minha camisa e depois eu vou fazer um vídeo mostrando ela para vocês ok eu falei ontem na live que talvez talvez eu sortearia minha brusa a brusa mas ninguém vai querer mas enfim quem sabe então vamos lá ok ok então vamos lá hora que chegar lá eu depois que eu pegar né aí eu mostro para você beleza e aí aqui de novo só tá vendo que estão os picotes aí os clipe é tipo um script clipe é clipe que fala é clipe então é tá eu vou pegar a blusa eu vou fazer um vídeo do jeito que tá coisa no que eu não vou editar não vou fazer nada vou pegar ela vou tirar umas fotos que aqui perto de casa só que é meio dia e vinte já lá fecha uma hora tomara que dá tempo de eu chegar lá e pegar não vai embaçar ver se não vem vindo vem um carro ali ó tem que sair da rua para o carro passar um carro da hora é um ronda city não pode falar pra cá não 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 pode falar então é isso tá esse vídeo vai ser vários clipes eu tô gravando lá em baixão tô gravando outro aqui vou gravar mais perto na hora de voltar o gravo também não não né melhor não né não beleza depois vocês vão ver foto da camisa e se der hora que eu tiver descendo já vou por ela e fazer uma coisa né não olha o carro bem vindo galera já peguei minha camisa aqui ó só que eu não vou pôr não que tá coisado tá muito calor é ao sol lá ao sol da mãe tô muito coisado tô derretendo aqui eu já peguei aqui preciso ver ó a camisa tá vendo aí depois eu vou mostrar pra vocês eu vou tirar umas fotos dela e vou colocar ela eu não vou colocar não eu vou coisar aqui vou fazer um vídeo de do rádio gore vai sair com ela olha aí a sombra como na sombra vocês estão tendo é uma camisa tá vendo a camisa não tá aqui ok depois eu vou mostrar para você esse vídeo que eu vou poder dizer que tá aqui tá vocês vão ver a camisa aqui aí depois vocês vão ver ela comigo tá bom estão vendo ela aí ó então beleza vocês deixam like aí deixa um like um comentário aí o vídeo agora eu vou gravar amanhã que hoje é sábado tá eu vou gravar o vídeo agora amanhã eu vou gravar com ela eu não vou usar mais aquela blusa lá não que é só que ela vou usar muito calor só no frio eu ia sortear ela eu falei para vocês um clipe atrás aí né mas não vai ninguém quer tá então beleza obrigado para todo mundo que viu a live ontem e até terça-feira foi assim que foi né foi a oba olha eu voltei eu voltei sabe o que é que eu queria falar um negócio para vocês é não acabou não eu falei pedir lá e pediu as coisas eu tô no balango aqui sabia eu tô no balanço tem outro balanço aqui do lado o balanço aqui do lado da pavilha eu também tô nenhum tem um barquinho aqui e é o seguinte eu quero agradecer pelos eu cheguei nos oitenta inscritos 800 eu tô com 805 eu sei que depois vai sumir um pouco vai coisar mas não tem problema não tem problema depois não consegue de novo e vai que vai tá e o bom que eu pelo menos eu sou fiel com todo mundo que que eu escrevi agora os que se inscreve comigo eu não sei o que eles vão fazer mas tudo bem e eu quero agradecer aqui a janela do riso né vai ficar o link na descrição e se eu não conheço o canal da janela do riso que elas fazem live e também da Ana Ana quem mesmo Ana Ana de Vito é Ana de Vito Ana de Vito também ajudou bastante e outra pessoa também que me ajudou muito e não menos importante um monte de gente ajudou mas eu digo assim os que deram Ups é escalares no meu canal ontem eu tive dois up na janela do riso e também na Ana de Vito e também não posso me esquecer do Jovic Consenza participei de uma live dele ontem tá brabo padrão ele encerrou a live para caramba e coisou mas tudo bem tem os links dos três canal aí se quiser visitar ok 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 então beleza obrigado pelos 800 inscritos e a gente se vê no rádio gore que eu vou gravar amanhã que hoje é sábado amanhã domingo eu fui buscar minha camisa eu tô aqui agora no balango descansando que o sol tá coisado dá para virar a câmera agora não deixa eu ver se dá para virar a câmera vou mostrar para vocês o não dá para virar né deixa eu ver se dá para virar a câmera não não dá ele fez um negócio tirou uma foto do vídeo mas tudo bem então vocês deixam o like aí vou mostrar para vocês o parque que tem um negócio de uns academia o ar livre tem uma casinha aqui que tem uma ponte para andar mas não vou andar naquela ponte eu tenho medo tem muito tubarão ali dentro ao tubarão olha o tuba olha o tuba eu fui buscar minha camisa tá a minha camisa aqui você está vendo a coisa assim que eu tô balangando agora vou embora então vocês deixam like quem não é inscrito ainda se gostar de algum vídeo escreve e por aí vai ok a gente se vê amanhã olha o dedo no na frente da câmera não pode não eu vou embora ok fui a balangar um pouco tchau